Galera, eu já vou começar pedindo pra vocês nesse vídeo assistir até o final, mano, porque vocês não sabem como isso me ajuda, velho. Então, aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano, se possível, deixa o seu like aqui embaixo, mano, que você já vai estar me ajudando demais, beleza? Então, mano, bora que bora pro vídeo, porque, mano, esse vídeo aqui, mano, eu gostei bastante, mano, é um vídeo muito top, velho. Seguinte, mano, faz muito tempo que eu queria gravar esse mapa aqui, só, mano, que, mano, faltou um tempinho, quer dizer, tempo não faltou, é porque eu não gravei mesmo. Mas, enfim, galera, esse mapa, basicamente, ele fala sobre um SCP, mano, um SCP que, provavelmente, você já conhece, mano, conhece muito, mas muito bem mesmo, mano, principalmente porque ele dá um grito muito estranho e é um dos mais conhecidos. Mas, bora lá, galera, porque o objetivo de hoje é a gente falar com esse SCP, meu Deus do céu, calma aí, mano, que o cara tá pra pouca conversa hoje. E aí, queridão? Nossa, mano, vamos fechar essa porta aqui? Vamos fechar essa porta aqui? Eu acho que o bichão vai vir pra cima. Calma aí, e aí, cara? Olha lá, ele tá lavando a cara, como sempre, ó, lavando o rosto, como você acorda de manhã, né, a primeira coisa que você faz é abrir a porta. Que isso, mano? O cara tá focando. Focou ali. Tá, mano, como assim? Tá, velho, tá, 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 é isso aí, tá, tá. Mas, basicamente, é isso, mano, a gente tem que tentar escapar desse monstro aqui e as pernas assim, velho, vamos lá pra cima dele. Cadê ele? Cadê ele, mano? Acho que eu sou a primeira pessoa que tá perseguindo ele, velho. Então, vamos ver, ele tá aqui? Não, aqui só tem uma luz verde. Então, ele tá pra cá. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Beleza, tudo bem? Bora, 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 bora. Tá, ele não tá pra cá, ele tá pra cá. Nossa, 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 filma, 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 filma. Meu Deus do céu, calma aí, cadê? Ué? Oxe, tá ali. Calma aí, vamos ficar bem de olho ali, velho. Ele vim, ele vim. E aí, cara, tá bem? Tá bem? Calma aí. Olha lá, galera. Olha lá, velho, ele tá se lamentando, mano. Tá se lamentando porque não assistiu o vídeo até o final e não se inscreveu, olha. E aí, cara, não precisa se lamentar, não, velho. Não precisa se lamentar, não. E aí, meu Deus do céu, dá no pé, 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 velho. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. É... Calma aí, que aqui eu tô indo pro meu... Oxe, calma aí, velho. Calma aí, que aqui eu tô indo pro meu próprio... Cadê? Onde que eu tô? Meu Deus! Calma aí, cadê? Calma aí, onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Calma aí. Oxe. Ai, que susto, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, calma aí, velho. Onde que eu tô, velho? Meu Deus, eu só vi o cara passando igual um raio do meu lado. Calma aí, calma aí, vamo por aqui, vamo por aqui, mano. Tá jogando Mario, velho, tamo jogando Mario. Meu Deus, bora, 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 bora. Oxe, mano, cadê, cadê? Ah, tá ali, ó, tá ali, ó, tá ali. Olha lá, olha lá. Meu Deus, calma aí. Calma aí, velho, pera de me empurrar. Ah, olha lá. Nossa, mano, olha como ele ataca. Meu pai amado, abre essa porta. Abre essa porta. Meu Deus do céu, velho. Ele vai vir em mim, mano, ele vai vir em mim. É, porque é óbvio, né, mano? Ele tem 35 pessoas, ele vai ficar em mim. Calma aí, vamo ficar aqui, velho. Vamo ficar aqui. Meu Deus, calma, 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 calma. Ele vai atacar, ele vai atacar, ó. Ele vai dar o golpe, ele vai dar o golpe, velho. Te matou ali, ó, mano. Te matou, meu Deus. Ele vai dar o golpe agora, velho. Ele vai dar o golpe. Meu Deus, tá ali escutando um rap, mano. Tá escutando um rap ali, olha lá. Meu Deus do céu, mano. Calma aí, vamo tentar se aproximar. Que isso? Ah, mano, se ele for em mim, eu vou ficar muito triste, velho. Ah, não, ele não foi em mim. Ainda bem, mano. Ainda bem. Vamo tentar subir nele? Ei, meu Deus do céu. Calma aí, que o bicho tá indignado. Calma, 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 fera. Calma, fera. Meu Deus, calma, calmou. Relaxa aí, companheiro. Meu Deus do céu, velho. Calma aí, relaxa. Calma aí, cara. Meu Deus. Que isso, mano? Por que ele ataca assim, velho? Do nada. É, dá pra subir em cima dele. Dá pra subir em cima dele? É. Dá pra pegar um jump. Eita, vai embora, 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 vai. Olha, eu acho que seja aleatório, velho. Eu não acho que ele escolha alguém. Acho que é aleatório. Meu Deus, peraí. Ó, tem quatro pessoas em volta dele. Na teoria, ele tem que focar nesse daqui, ó. Ah, agora não tem mais. É porque não tá mais perto. Tem que focar nesse daqui, então. Vamo ver. Eita, eita. É aleatório mesmo, mano. É aleatório. Foi buscar a... Nem tava perto dele, mano. É totalmente aleatório, velho. Vamo seguir o cara aqui, vai. Vamo lá. Pra onde? Pra onde? Tá, mas por que você tá voltando, amigo? Amigo do céu. Vamo sair do raio reto, mano. Porque eu acho que eu entendi, velho. Ó, ele só vai reto, ó. Ele só vai reto, mano. Se minha teoria estiver correta, eu acho que ele só vai reto. Vamo ver qual que é a onda. Eita, que que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tranquilo. Mas beleza, galera. Hoje o vídeo foi um pouco mais curto. Só anda aqui, mano. É isso aí, velho. Então, valeu, falou e fui. Até mais e tchau.